3 minutos para Ava Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Uma fonte de alegria para o Pai Se quisermos aprofundar nosso relacionamento com o Pai Celestial, é importante reservar um tempo para ficar a sós com Ele Poderíamos listar muitos frutos que resultam dessa intimidade No entanto, há um motivo que pode ser nossa principal motivação para buscar e cultivar esse diálogo silencioso com nosso Pai Ele mesmo menciona isso Ninguém pode imaginar a alegria que sinto quando estou sozinho com uma alma Sabemos que Deus sempre tem tempo para nós Nunca nos dirigimos a Ele em vão Ele sempre nos ouve quando o invocamos E esse mesmo Deus se alegra quando dedicamos tempo a Ele Buscando apenas Sua presença e estando a sós com Ele Não é uma das coisas mais belas desta vida poder levar alegria a outras pessoas? E como é triste quando as pessoas não conhecem essa dimensão do amor E não querem ser uma fonte de alegria para os outros E não desfrutam dessa alegria elas mesmas? E se é bonito levar alegria às pessoas, quanto mais bonito é dar ao nosso Pai a alegria de estar a sós com Ele e passar tempo com Ele Para o Senhor, essa é uma prova de nosso amor O que significa que seu Filho amado está pronto para aceitar seu amor e que Ele pode derramar em seu coração tudo o que tem reservado para Ele Então, nos é confiada a tarefa de agradar ao Senhor dos céus e da terra De fato, de levar a Ele uma alegria tão grande que nem podemos imaginar E a maneira de fazer isso é muito simples Basta estar com Deus e abrir seu coração para Ele Assim como Maria sentou-se aos pés de Jesus e o ouviu E o discípulo amado reclinou-se no peito do Senhor E não é ainda mais belo que, ao fazer isso, não tenhamos nosso próprio crescimento espiritual como objetivo principal Mas simplesmente o de deixar nosso Pai feliz com nossa presença? Talvez Ele se agrade se simplesmente cantarmos para Ele Aba, 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 Aba Aba, Aba